Dona Bárbara está uma fera O Santos Luzardo não vai me fazer isso Nem ele, nem ninguém Não se atreve a fazer isso comigo, canalha! Neste jogo, apostas não faltam Ainda não nasceu homem que ganha uma partida dela Você nunca me fez uma serenata Você nunca me agradou e nem me levou flores E a fera promete passar por cima de tudo Sai da frente e eu te mato! Não se atreva, Bárbara! Dona Bárbara, hoje, 9 da noite